Eu acho que é novo vídeo. Começou? Legal! Quem tá aí? Toda graça, amigo, é de qualquer lugar. Feito de alta, baixa, gorda, magra. Mas o que me agrada é que um amigo a gente acorde sem pensar. Tem alguém aí? Tá dormindo todo mundo? Ai, por causa da chuva. Seja careca ou cabelo, ou mesmo de outro mundo. Todo mundo tem direito de me ver sonhar. Você não é igual a mim, eu não sou igual a você, mas nada disso importa. Pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Você não é igual a mim, eu não sou igual a você. Mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Acorda, gente! É que a verdadeira amizade de mim é tão legal. Amigo, gente! Percebeu? É que a gente é mais feliz que compreende que a amizade de mim é muito diferente. Acorda! Tudo isso? Maísa, Henrique, Luísa, filma, Isa, Lavina. Uhul! Seja careca ou cabelo, ou mesmo de outro mundo. Todo mundo tem que viver. Está dormindo, não? Está com preguiça? Júlia! Você não é igual a mim, eu não sou igual a você. Mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Pathy! Você não é igual a mim, eu não sou igual a você. Pathy! Mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Você não é igual a mim, eu não sou igual a mim, eu não sou igual a você. Mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. mas nada disso ai, eu não sou igual a mim, eu não sou igual a mim. Eu não sei, mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Não importa se você é diferente de mim Eu gosto de você mesmo Helena Você é meu amigo Mesmo sendo alto Pronto? Joca! Antônio! Antônio! Todos os lugares Felipe! Vamos começar então? Dá pausa aí, claro Vamos começar? Quem? Gustavo? Gustavo! Ai, eu não estou entendendo o que ela está falando Depois eu falo de novo os nomes Bom dia! Gente, essa chuva, hein? Olha, se por acaso travar Eu vou gravar novamente E aí eu deixo no YouTube Combinado? Para não ficar a história pela metade, né? Porque é muito chato quando está contando e fica travando Então hoje eu vou contar a história Menina Bonita do Laço de Fita E também a história da Chapeuzinho Vermelho Primeiro eu vou começar com essa história aqui Quem me emprestou foi a Lira Obrigada, viu linda? Olha, te amo Ela me emprestou porque o meu livro está lá na escola Então eu perdi emprestado esse livro dela Menina Bonita do Laço de Fita E quem me emprestou também Essa menininha E essa mamãe Foi o Alex e a Tina Olha que lindo Clara, tira foto Olha Essa é a menina bonita do laço de fita E essa é a mamãe dela Tá vendo? Um dia eu vi o Alex com essa boneca aqui Ah, na hora eu liguei para ele Eu não tenho uma menina bonita do laço de fita Então pode me emprestar, por favor Eu preciso contar essa história para as crianças E aí ele me emprestou Então vamos começar Era uma vez Uma menina linda, linda Os olhos dela Pareciam duas jabuticadas Bem pretas e brilhantes Ela tinha o cabelo todo enroladinho Igual o meu Não essa peruca, o meu mesmo Todo enroladinho E a pele dela Era escura como a noite Era uma pele linda Brilhante E todos os dias A mamãe dela Fazia Lacinhos nela Para ela ficar muito linda Então a mamãe fazia lacinho No cabelo dela E ela ficava cheia de lacinhos Mas perto da casa dela Morava um coelho Que ficava sempre de olho na janela Ela passava para lá O coelho olhava Ela passava para cá O coelho olhava Ela brincava no quintal Ele espiava também Ele achava ela a coisa mais linda do mundo Ele era apaixonado por ela E pela cor dela Ele sempre pensava Como será que será que ela fez Para ficar tão pretinha E tão linda desse jeito Como será que ela fez Eu sou tão branquinho E ela é tão pretinha Mas é tão linda Eu queria também ter uma filha pretinha O coelhinho pensava Um dia o coelho criou coragem E foi lá na casa dela perguntar Oi coelhinho Menina bonita do laço de fita Qual o segredo para ser tão, mas tão pretinha? Ah, qual o segredo? A menina não sabia Mas inventou Então ela inventou Eu acho que quando eu era bebê Eu caí no balde de tinta preta Ah, você caiu no balde de tinta preta? Ah, então tá fácil Ele queria ficar pretinho também E o que ele fez? Pegou uma tinta preta E passou no corpo inteirinho dele Ele passou, passou, passou Olhou no espelho E ele estava todo pretinho Mas aí estava um dia igual o de hoje Começou a chover E aquela tinta foi escorrendo tudo E não deu certo Ele voltou a ficar branquinho Mas ele não desistiu Ele foi até a casa da menina E perguntou novamente Menina bonita do laço de fita Qual é o segredo para ser tão pretinha? Ela não sabia Eu acho que é porque eu tomei muito café Quando eu era bebê E eu tomo até hoje Ah, você toma café? Ah, ele teve uma ideia Ele tomou o dia inteiro Muitas xícaras de café Tomou café o dia inteiro E se olhava no espelho Ah, ainda não tô pretinho E continuou tomando mais café Ai, de repente Sabe o que aconteceu? Ele ficou pretinho? Não Ele não ficou pretinho Mas a bexiga dele ficou tão cheia Tão cheia Ah Ele saiu correndo para fazer xixi Mas fez tanto xixi De tanto xixi De tanto café Que ele tomou Então Ele voltou lá Perguntar Menina bonita do laço de fita Qual é o segredo? Para ser tão pretinha assim Qual é o segredo? Me diga Ah É Deixa eu pensar Ah É porque eu comi muita jabuticaba É Eu comi muita, muita jabuticaba Ah Jabuticaba? Hum Então ele foi numa jabuticabeira Sentou embaixo E começou a comer Comer, 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 comer Ele sentiu a barriga estufada e Deu uma dor de barriga Saiu correndo Saiu correndo Fez um monte de cocô Tudo assim Igual jabuticaba Um monte de cocôzinho Ah Mas Não tinha jeito Ele não conseguia saber Como ela fez Para ser tão pretinha Então Ele perguntou de novo Menina bonita do laço de fita Ainda não consegui ficar pretinho Como você faz para ser assim Tão linda e tão pretinha? Ah É É que Sabe É É que eu comi feijão É Ela ficou em dúvida Mas não é possível Por que será? E a mãe dela Ouviu a conversa E a mamãe explicou tudo Minha filha Você não sabe Olha Veja o álbum de família Então elas sentaram na sala Mamãe Filhinha E o coelhinho E a mamãe mostrou Todo o álbum de família A vovó era pretinha Eu sou pretinha O seu papai também Por isso você ficou pretinha Ah Agora entendi Então o coelhinho pensou Se eu quero ter Uma filhinha pretinha Já sei Eu vou me casar Com uma coelha pretinha E foi aí Que ele procurou Não precisou procurar muito Logo encontrou Uma coelhinha escura Como a noite Que achava Aquele coelho branco Uma graça Eles foram namorando Casando E tiveram E tiveram maninhadas De filhote de coelho Quando Desanda ter filhote de coelho Não para mais Tinha coelho para todo gosto Branco Bem branco Branco Meio Cinza Branco Malhado De preto Preto Malhado De branco E até uma coelha Bem pretinha Do jeitinho Que ele queria E quando a coelha Saia do laço Colorido No pescoço Sempre encontrava Alguém Que perguntava Coelha bonita Do laço De fita Qual é Seu segredo Para ser Tão pretinha E ela respondia Conselhos Da mamãe Da mãe Da minha madrinha E Fim Essa é a história Menina bonita Do laço De fita De Ana Maria Machado Gostaram? Agora Eu vou contar a história Da Chapeuzinho Vermelho Vamos ver Quem chegou Enrico Rafa Gabi A Gabi Do Tio Paulinho Lucas e Felipe Lucas e Felipe Vou pegar vocês Eu vou pegar vocês Raul Malu Arthur E a Ju A Ju A Ju Obrigada Gente Vamos lá Agora Para essa história Essa história Gente O Davi Está fazendo aniversário Hoje Parabéns Uhuh Parabéns Uhuh Hoje é o seu dia Que dia mais feliz Parabéns Davi Muita saúde Muitas felicidades Você é lindo Maravilhoso Vamos lá Vamos lá Agora Vou contar a história Da Chapeuzinho Vermelho Peraí Acho que vou soltar Meu cabelo Não é a bruxa Calma É só Assim Pronto Vamos prender A juba Aqui Na toquinha Vou pôr a saia Da Chapeuzinho Porque depois Eu vou dançar Né E vamos lá Essa é a história Da Chapeuzinho Vermelho Desse livro Aqui Olha Quando eu era criança Eu adorava Essas capas Aqui Desses livros Que você faz Assim E mexe A Chapeuzinho Mexe E eu tenho Guardado Até hoje Esses livros Olha Que lindo Esse é No País Das Maravilhas Essa coleção Da Chapeuzinho Vermelho Pode ser Uma foto Aí Era uma vez Uma menininha Linda Linda Que adorava usar Um capuz Vermelho Que a vovó Dela Tinha feito Ela não Largava Esse capuz De jeito Nenhum Um dia A mamãe Chamou A Chapeuzinho 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 Que foi mamãe? Chapeuzinho Vermelho Olha A vovó Está doente Então Você poderia Ir lá Na casa Dela Para levar Os docinhos Uma cesta Com doce Bolo E um cafezinho Bem gostoso Para ela Ah Tá bom Só que Não vá Pelo lado Do rio Na floresta Perto do rio Porque lá Mora um lobo Muito mal E ele Pega Criancinhas Tá bom Mamãe Você promete? Sim mamãe Você vai ter cuidado? Vou ter cuidado Mamãe Tá bom Tchau Até mais Som na caixa Quem quiser canta junto Tem a estrada fora Eu vou bem sozinha Levar esses doces Para a vovózinha Ela mora longe O caminho é deserto E o lobo mal passeio Aqui por perto Mas a tardinha Ao só coente Juntou a vovózinha Não é meio contente Não pode continuar Eu vou bem sozinha Levar esses doces Para a vovózinha Ela mora longe O caminho é deserto E o lobo mal passeio Aqui por perto Mas a tardinha Ao só coente Juntou a vovózinha Dando Pente Sou o lobo mal Lobo mal Lobo mal Eu pego as criancinhas Pra fazer o mental Hoje estou contente Vai haver festança Tenho um bom petisco Para encher a minha pança Sou o lobo mal Lobo mal Lobo mal Eu pego as criancinhas Pra fazer o mental Hoje estou contente Vai haver festança Tenho um bom petisco Para encher a minha pança Pause Estava chapéuzinho vermelho Pegando flores pelo caminho Quando de repente Ei Ei Menininha Quem está aí? Eu não estou vendo Sou eu O anjo da floresta Anjo da floresta? Ai, eu não sabia Que na floresta tinha anjo Olha Você está indo Por um caminho Muito perigoso Ah Mamãe disse Que o caminho perigoso É o caminho Perto do rio Não, não Mamãe está enganada O caminho É do outro lado Esse é o melhor caminho Ah Mamãe deve ter se enganado Obrigada Anjo Eu vou por outro caminho Enganei direitinho Agora Só me resta Comer a vovózinha E esperar a sobremesa Nossa O lobo enganou A chapéuzinho direitinho Enquanto ela Ia por outro caminho Deu tempo dele chegar Na casa da vovó Ah, não A vovó Estava lá Deitada Toda tranquila Se recuperando E de repente Batidas na porta Quem é? Sou eu Chapéuzinho vermelho Oi, queridinha Pode entrar A porta está destrancada Mas você está rouca Também fiquei doente Vovó Ah Que gracinha Pode entrar Meu amor Quando ele abriu a porta Engoliu a vovó inteirinha Ai Que boa Que delícia Que delícia Agora Vou colocar a camisola Da vovó O óculos da vovó A touca da vovó A garcinha da vovó Tudo da vovó E vou deitar Fingindo que é vovó Só falta a sobremesa Ai, que delícia Enquanto isso Enquanto ele descansava A chapéuzinho vermelho Estava chegando Ih, não vai parar aqui Ela estava chegando Que ela estava passeando Pela floresta Será que ela vai perceber Que não é a vovózinha? Então ela chegou Toda preocupada com a vovó 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 Vovózinha E bateu na porta Vovózinha Entre, querida Nossa, vovó Mas o que aconteceu? A senhora está tão diferente Essa gripe me pegou Mas vovózinha Por que esses olhos tão grandes? É pra te ver melhor, querida Mas vovózinha Por que essas orelhas tão pontudas? É pra te escutar melhor, queridinha Mas vovózinha Por que esse nariz tão esquisito? É pra te cheirar melhor Ah, tá Mas outra pergunta, vovó Fale, querida Por que essa boca tão grande? Sabe pra quê? Ah Sabe pra quê? Ah É pra te comer Ah 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 Sacau Sacau Ah Ah Chapeuzinho Saiu correndo, correndo E se trancou no armário Ah Bateu na porta Ficou lá Trancado no armário Quietinha Tinha E o lobo Ah Eu não acho essa menina Estava furioso Quando de repente Ele escutou alguém chegando a cavalo Ah Olha quem era O caçador O caçador O caçador Estava na floresta E escutou um barulho estranho Alguns gritos Na casa da vovó Onde ele ficava sempre de olho Pra protegê-la Quando ele entrou O lobo O lobo estava lá Ele pegou o martelo E Iaiaiaiaia Puf Deixou o lobo lá Desmaiado Peraí O lobo ficou desmaiado Então Ele escutou Alguém chorando Sabe quem era? A Chapeuzinho Vermelho E ele começou a procurar Espera aí Estou espontando o choro Mas Quem será? Acho que é por aqui Chapeuzinho Por que você está chorando? Sabe O que é? O lobo Ele comeu A minha Fofozinha Calma minha querida Vamos dar um jeito Eu vou abrir a barriga do lobo Olha só O que o caçador fez Pegou uma tesoura Foi lá e Cortou a barriga do lobo E saiu A linda e maravilhosa Cadê a vovozinha? Aqui Vovozinha A linda vovozinha Então A Chapeuzinho Vermelho Colocou toda a cesta na mesa E eles lancharam a tarde toda Solta o sol aí DJ Agora A nova versão da Chapeuzinho Vermelho Vem 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 De cada hora eu vou bem sozinha Reverecendo a sustar a popó Ela mora longe, o caminho é deserto E o lobo não passeia aqui por perto Mais a tarde, a sua poente Muita mamãezinha, muita mamãezinha Muita mamãezinha, muita mamãezinha Com que ele goste Pera que vem o lobo Por quê? Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau Eu pego as criancinhas pra fazer Vá! Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau Eu pego, eu pego, eu pego, eu pego, eu pego Eu pego as criancinhas pra fazer Tenho um bom petisco Tenho um bom petisco Para encher a minha pança Tenho um bom petisco Para encher a minha pança Pode agachar aí, DJ! E aí, gostaram da história? Olha, essa parte da música Eu lembro muito bem da minha amiga A Andresa, que trabalha lá no colégio Eu e ela fizemos um teatro E nessa parte ela deu um show de dança E eu que era Chapeuzinho Vermelho também Foi muito legal Vamos ver? Pedro e Antônio Ana Clara, Alice, Levi Um beijo! Obrigada! Quem mais, Clara? Todo mundo? Um beijo! Aproveita essa chuvinha para fazer cabaninha Para fazer pipoca Para assistir o filme Para ler uma história Amanhã tem vídeo novo Lá no canal do Youtube Dani Bassi É a vovó Dandam Que vai contar a história Não confunda Porque a vovó Dandam Ela se confunde muito Sabe? Ela vai contar Que chama Não Confunda Tá? Um beijo E até quinta-feira Tchau!